Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Sou formado em Direito e Ciências Contábeis e este é um projeto de liberdade financeira. Vamos juntos? Quebrar as correntes de contas e de dívidas? Se você gostar deste conteúdo, eu peço por favor que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, dê o joinha, curta, dê o like, comente, faça sugestões, tá bom? Aqui os inscritos têm vez e têm voz. Eu peço também que você compartilhe com pelo menos 5 amigos seus, tá? Pelo WhatsApp, pelo Telegram, por e-mail, como você quiser, tá bom? Vou deixar ao final duas telinhas com mais conteúdo para você. Neste vídeo trataremos da Embraer e de uma possibilidade dela vender novos aviões para a Malásia. Ela já identificou essa carência na Malásia e está investindo nisso. Antes de entrarmos no conteúdo do comunicado oficial da Embraer a respeito desse assunto, eu tratarei algumas informações relativas à empresa. Vamos lá? Esse é o site de RI da empresa, um site muito bonito, né gente? Traz vários produtos que a empresa vende, vários aviões, de várias áreas, né? Agrícola, comercial, jato executivo, jato comercial, defesa e segurança. Todas essas áreas a Embraer, em todas essas áreas a Embraer atua, tá vendo, gente? Você tem informações aqui sobre a governança da empresa, tá? Várias informações. Informações financeiras, eventos e notícias, outras informações, tá? Central de resultados, apresentações, notícias, documentos, eventos, fale com RI. Site muito bonito, né gente? Os vídeos, os vídeos, muito bonitos. Você viu o Super Tucano, aí o C390, o KC390, né? Aqui o E195. Agora vamos à página inicial dela, a Embraer.com.br. Já sabe, ela atua na área de produção de aeronaves e serviços relacionados, manutenção, etc. Suporte. Aqui é o avião tratado no comunicado, o E195-E2, tá vendo, gente? O E195-E2 em detalhes. Se você quiser verificar as especificações dele. Pode baixar também as especificações. Eu vou trazer também mais uma visão panorâmica do avião, tá, pessoal? O site deu um probleminha, vamos conseguir. Aqui. Você tem a visão dele, tá vendo? É o E195. Design avançado, do nariz a caldo, as tecnologias avançadas e o design aerodinâmico do E2. Melhora a eficiência e o desempenho. Recursos avançados, incluindo asas de alta proporção e fly-by-ride, quarta geração, tá vendo, gente? O E2, ele permite que as companhias aéreas dimensionem desde jatos de fuselagem estreita a maiores até jatos de pequena capacidade, combinando capacidade com demanda sem perder sua competitividade de custos. Redimensionar uma frota também é bom para o meio ambiente, reduzindo emissões e queima de combustível. Aí eu não vou entrar nessa polêmica, tá, pessoal? Recomendo que vocês estudem livros, artigos e o canal do professor Ricardo Feriço sobre essa questão ambiental. É bem o que eles falam, viu, gente? Conforto superior, design premiado da cabine, com 2 mais 2 assentos, corredores mais amplos, conectividade Wi-Fi, compartimentos superiores 40% maiores, garante aos passageiros mais espaço e conforto pessoal. Assentos escalonados, os negócios são inéditos no segmento. Tá, pessoal? Ó. De alta tecnologia, né, gente? Ó. Ó. Muito bom, né, gente? Vamos ao comunicado. Comunicado oficial da Embraer. Estudo da Embraer prevê potencial para 100 novas rotas na região da Malásia. Jatos regionais, como o E-Jets da Embraer, terão um efeito transformador na conectividade regional malaia. Capacidade adequada das aeronaves para a demanda de passageiros é fundamental para o crescimento sustentável e resiliente das companhias aéreas. Mercado local vai demandar até 150 aeronaves nesse segmento. Que bom para a Embraer, né, gente? Kuala Lumpur, Malásia, outro de setembro de 2022, a capital deles. A Embraer divulgou hoje, durante a participação no Selangor Aviation Show, um estudo no qual mostra que os jatos regionais podem viabilizar a abertura de mais de 100 novas rotas na região da Malásia. Abre aspas, a medida que a demanda por viagens se recupera, deixa eu apriar o texto para você. Vemos oportunidades únicas para a Malásia aprimorar sua conectividade doméstica e regional. No entanto, essas novas rotas também devem ter viabilidade comercial para as companhias aéreas, disse Raul Villaron, diretor da Embraer de aviação comercial para a Ásia Pacífica. O comentário do canal, a Embraer realmente está antenada com o que está acontecendo no mundo, gente. O eixo Ásia Pacífico está descontando como, possivelmente, fonte do poder econômico e militar mundial, após a aliança da Rússia com a China. A Embraer realmente está antenada, está bem informada com o que está acontecendo. Até porque o mundo ocidental está caminhando para um desastre econômico e social, né, gente? Vocês estão vendo aí. Os próprios países da Europa Ocidental, os próprios líderes, prejudicando seus povos. Brigando com o fornecedor de petróleo e gás, que é super importante para regiões que têm um inverno rigorosíssimo, né? As companhias aéreas estão enfrentando grandes desafios, como preços de combustível mais altos e um ambiente operacional cada vez mais competitivo, tornando imperativo uma adequação na capacidade de aeronaves para os passageiros. A Embraer também identificou a necessidade de 50 novas aeronaves com menos de 150 assentos nos próximos 20 anos na Malásia. Aeronaves regionais desse posto complementarão as maiores, que são predominantes no país, e aumentarão a viabilidade de estabelecer novas rotas e ampliar a frequência das rotas existentes. Isso inclui um posicionamento da conectividade doméstica e entre as cidades da Península da Malásia com as regiões de Sabá e Sarawak. Na edição anterior do Selangor Aviation Show, a Embraer exibiu seu jato comercial S-195A2, isso que a gente viu, gente, que a gente viu aqui, foi? O vídeo. Demonstrando como os baixos custos operacionais da aeronave, de ZP superior em menor consumo de combustível e baixa emissão de ruído, podem entregar valor ao cenário da aviação da Malásia. O S-195A2, que a gente mostrou para vocês, é a aeronave de corredor único mais eficiente e sustentável do mundo e acomoda até 146 passageiros. Jatos regionais como a família de aeronaves E-Jets E-2 da Embraer, E-190A2 e E-195A2, possuem atributos ideais que permitem às companhias aéreas aumentarem sua malha de rotas e direcionarem o tráfego de passageiros para seus hubs. O E-2 tem o custo de viagem 25% menor do que uma aeronave de corredor único de nova geração, comumente vista na Malásia, mantendo a paridade de custo de assento e melhorando a competitividade de uma companhia aérea. Os E-Jets da Embraer têm sido destaque nos principais hubs aéreos do mundo. Companhias como KLM, Lufthansa, Beach Airways, Japan Airlines e todas as principais dos Estados Unidos implantaram os E-Jets para aumentar suas rotas e alimentar o tráfego para seus hubs aéreos. As companhias aéreas regionais também operam E-Jets para estabelecer rotas a partir de e para cidades secundárias e terciárias. O estudo sobre o mercado da Malásia está disponível no link, esse link aqui, ó, gente. E aí traz uma descrição sobre a empresa, os princípios, valores. Vou deixar para depois vocês darem uma lida, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Aqui os documentos, tá, gente? Em inglês eu vou clicar, vamos ver se ele consegue abrir. Pode clicar e se aprofundar nessas informações. Tá, gente? Aqui o arquivo, você pode fazer o download, tá? Gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, eu lhe peço que se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê o like, joinha, curta, comente. Faça sugestões, críticas construtivas. Compartilhe com pelo menos cinco amigos seus. E assista essas duas telinhas que eu vou deixar o final para você como bônus, tá bom? Um grande abraço. Desejo imenso sucesso em seus investimentos. E que a verdadeira felicidade esteja em sua vida. Um abração. Desejo imenso sucesso em sua vida.